Bem-vindo ao Herói de Wush, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Celery, o Furacão Esmeralda. O Celery surgiu na revista Young Avengers nº 10, onde seria contada a sua história de origem, que posteriormente seria expandida na revista Young Avengers nº 12 e na revista Avengers The Children's Crusade nº 6. Thomas Shepard era um jovem mutante com o dom da supervelocidade, que teve problemas em sua adolescência após o divórcio de seus pais, chegando a se tornar um delinquente juvenil, cometendo diferentes infrações e indo por diversas vezes para o reformatório. Um dia, enquanto estava novamente na instituição, Thomas foi localizado por Visão, que o convidou para ingressar na equipe Jovens Vingadores, forma a ajudá-los a resgatar um de seus membros, o jovem metamorfo Hulkling, utilizando para isso as suas habilidades como velocista. Aceitando a proposta, Thomas decide deixar aquele passado para trás, e assume uma nova vida como super-herói, adotando o codinome de Celery, e atuando ao lado de heróis extremamente poderosos, como o Ikkan. Junto dos Vingadores, nossos heróis conseguem deter a ameaça alienígena da Guerra Kree Skrull, e conseguem resgatar Hulkling, salvando o dia. Mas quando foi aprovada a Lei de Registro dos Super-Heróis, os Vingadores se dividiram em dois grupos, o primeiro liderado pelo Homem de Ferro, e o segundo chamado de Vingadores Secretos, liderados pelo Capitão América, dando origem ao mega-evento Guerra Civil, que você pode conferir todos os detalhes clicando nesse card, que está aparecendo agora na sua tela. Buscando heróis para fortalecer o seu grupo, o Capitão América recrutou os Jovens Vingadores, e também recrutou outra equipe de heróis juvenis, os Fugitivos, para participarem da sua resistência, e assim, irem contra a Lei de Registro. Atuando como Jovem Vingador e posteriormente como Vingador, Celery desenvolveu ainda mais as suas habilidades, tornando-se facilmente um dos velocistas mais poderosos do universo da Marvel, podendo até mesmo rivalizar contra o Mercúrio. Com o tempo, alguns heróis passariam a perceber uma grande semelhança entre o herói Wiccano e Celery, com a heroína em estatura, chegando até mesmo a dizer que os dois pareciam até mesmo que eram gêmeos. Algumas edições mais tarde, acabaríamos descobrindo toda a verdade. Celery e Wiccano eram, tecnicamente, irmãos gêmeos, pois eles eram a reencarnação dos filhos de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. Para entendermos melhor essa história, temos que voltar ao passado, quando Wanda Maximoff teve gêmeos com seu marido, o androide Visão. Embora seja impossível um androide ter filhos, isso acabou acontecendo, e apenas tempos mais tarde entenderíamos toda a verdade. Wanda Maximoff sempre desejou ter filhos e construir uma família por se sentir sozinha. Por conta disso, ela utilizou fragmentos da alma do demônio Mephisto para conseguir criar duas crianças, William e Thomas. Em início, ela viveria feliz com suas crianças, até ser confrontada com a verdade sobre o nascimento dos dois pela Feiticeira Agatha Harkness. Eventualmente, Mephisto reencarnaria, e com isso, faria com que os filhos de Wanda deixassem de existir em nossa realidade. Após perder suas crianças, Wanda fica completamente devastada e é acalmada por Agatha Harkness e pelo Doutor Estranho, que juntos conseguem fazer com que ela esquecesse totalmente da existência daquelas crianças. Entretanto, anos mais tarde, Wanda conseguiria se recordar de toda a verdade e distorceria a realidade para atacar os Vingadores e até mesmo para criar uma nova realidade, conforme é mostrada na série Dinastia Aen. Os filhos de Wanda um dia acabariam reencarnando em outros corpos e se tornariam Thomas Shepard e William Kaplan, dois jovens mutantes que possuíam superpoderes. O primeiro sendo um velocista igual ao seu tio, Mercúrio, Pietro Maximoff e o segundo, tendo poderes semelhantes ao da sua mãe, sendo um poderoso mago. Aparecendo em algumas mídias, o Celery está presente no jogo Lego Marvel Avengers e na série de TV, WandaVision. Mas e você, jovem herói, você também é um fã do Furacão Esmeralda, o poderoso herói Celery. Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like, jovem herói. Para mais origem, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje, risca da flecha. Eu já fiz um vídeo de origem de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. E também fiz um vídeo da origem de William Kaplan, o irmão gêmeo, entre aspas, do nosso herói Celery, o herói Wiccan. E você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. E você pode acessá-los clicando nos vídeos.